É uma loja pequena, de fachada simples, mas repleta de discos que marcaram época. Há 10 anos, Osmar trabalha com vendas de discos de vinil em Belo Horizonte. O repertório é vasto e agora ele busca meios de popularizar alguns estilos musicais, como a música clássica e instrumental. Por isso, resolveu doar alguns exemplares. Os orquestrados de sax, tocar sax, teclado, piano, órgão. A iniciativa chamou a atenção principalmente dos amantes dos Vinicius. Está levando os gratuitos e ainda aproveitou para comprar. Sim, sim. Estou incentivando ele também a dar continuidade nesse trabalho que eu admiro tanto. Aqui na loja são cerca de 10 mil discos. Desses, 4.500 estavam disponíveis para doação. Mas agora restam apenas 3.000. Então, se você tem interesse, é bom não perder tempo. Cada pessoa pode levar até 10 Vinicius. Eu pensei mais para divulgar os orquestras que pouca gente parece que conhece. Ou gostaria de ouvir e às vezes não tinha nem condição de comprar. Ou nem sabia quanto custa um dia de orquestra. O Cláudio fez questão de vir conhecer a loja e, claro, já escolheu os que vai levar para aumentar a coleção que tem em casa. Consegui levar ali, achei no meio, Moser, Beethoven, Tchaikovsky. Estou doido para chegar em casa, pegar a velha, agarrar e escutar os discos que eu peguei aqui hoje. Estou muito satisfeito.